Olá! Uma das etapas obrigatórias do processo legal para a adoção é o curso de preparação para os futuros pais. A formação é realizada pelas varas da infância e juventude. É nesse momento que os pretendentes à adoção recebem informações e refletem sobre a responsabilidade de formar uma família. É o que você vai ver agora no TJRN Notícias. Foram quase quatro anos entre a decisão de adotar uma criança, esperar na fila da adoção e finalmente ter o primeiro filho em casa. Mário e Cristiane seguiram por esse caminho diante da impossibilidade de terem filhos biológicos, algo que já vinha sendo pensado desde o início do casamento. A gente pensava em ter filhos nessas duas possibilidades, tanto o biológico como o filho adotivo. E aí, quando ela engravidou, a gente botou a atenção para a gravidez e suspendeu um pouco essa parte de andamento no cadastro. Aí, como não deu certo a gravidez, depois de um tempo desse luto que a gente teve que viver, que é importante, a gente retomou. Por conta da certeza que a gente tinha de que teríamos filhos adotivos também. Após passarem pelo período de preparação e adoção, finalmente puderam experimentar o sentimento da paternidade. A partir do momento em que a gente recebeu a ligação da justiça, no nosso caso, foi bem rápido. A gente recebeu a ligação na terça. Outra terça, ele estava com a gente. Para adotar uma criança, é preciso seguir todo o processo conduzido pela justiça. E uma das etapas é justamente passar por um curso preparatório. É nesse momento que os pretendentes à paz recebem informações e refletem sobre a responsabilidade que estão assumindo. Elas têm algumas dúvidas, elas ficam receosas, elas têm inseguranças. E a gente precisa estar mais próximo delas. E para que isso possa acontecer, a gente precisa que elas entendam o judiciário como um órgão que está ali para dar um suporte. E não um órgão que está ali com esse aspecto julgador. Por causa da pandemia, os cursos de preparação realizados pelo Judiciário Potiguar este ano foram de forma remota. Nós tivemos que nos readaptar à nova realidade e todas as ações que estão sendo promovidas, desenvolvidas e até atos praticados pela justiça, eles estão sendo feitos de forma remota. A garantia do direito à saúde é uma questão que preocupa a todos, principalmente em tempos de pandemia. Com a sobrecarga dos sistemas de saúde público e privado, muitas pessoas precisam recorrer à justiça para conseguirem atendimento. Foi sobre os impactos da covid-19 no direito à saúde que eu conversei com a juíza Valéria Lacerda, coordenadora do Comitê Estadual de Demandas da Saúde no Rio Grande do Norte. A gente separou um trechinho da entrevista para você. Confira. Uma das orientações do CNJ é o seguinte, em se tratando de leitos de covid, que o magistrado dê prioridade à administração, que o magistrado deixe a administração decidir. Por quê? Porque imagine aí 80 pessoas, no exemplo, precisando de um leito de UTI, num hospital público. Então, aquela que for ao judiciário vai ter direito ao leito? Então, é melhor que, em um caso desse, em um caso de colapso do sistema público, que o magistrado deixe a administração atuar no sentido de saber qual o melhor local para enviar aquele paciente. A entrevista completa você pode conferir no programa Justiça e Você dessa semana, que é exibido em diversas emissoras. Essa edição e as anteriores você pode assistir também no site do TJRN, que aparece aí na sua tela. Confira agora outras notícias que foram destaque no Poder Judiciário Potiguar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O TJRN Notícias fica por aqui. Continue ligado conosco, acesse nossas redes sociais. Está cheio de notícias e novidades que interessam a todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.